Tudo bem com você? Eu tô bem também Eu tô um pouco gripadinha ainda, mas... Eu tô bem O importante é você agora, tá? Eu quero que você não se preocupe com nada agora Só em ouvir a minha voz E sentir... Eu pertinho de você Só isso Mais nada Eu já te disse o quanto você é especial pra mim Não Hoje ainda não Você é especial pra mim Muito especial Não só pra mim Você é importante pra muitas pessoas Você é insubstituível Sabia? É, pois é Eu vim aqui hoje Pra te dizer que você... Não tá sozinho Eu tô aqui com você Eu tô aqui com você Pra te ajudar E pra te dar um pouquinho de alegria, se for possível Se eu conseguir isso Se eu conseguir isso Nossa Eu vou ficar muito feliz Então Feche os seus olhos E ouça apenas O som da minha voz Não se preocupe com barulhos externos Não se preocupe com barulhos externos Esqueça eles agora Estamos num ambiente onde Haverão barulhos externos o tempo todo Infelizmente Ou não Significa que Que Você tá vivo Que você pode Ouvir Os barulhos externos Que o mundo lá fora tá girando E você nesse momento Tá relaxando Aqui comigo Então Não Just relax Você é lindo Você é precioso Você é importante Você é único Nesse mundo Podem ouvir pessoas parecidas Podem ouvir pessoas parecidas Com dons parecidos Com nomes iguais Mas você 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 é único Único e especial Não tem outro igual Até amor Eu tô aqui só pra te dizer isso hoje Qual você é especial? Qual você é especial? Qual você é especial? Só pra te dizer isso? Eu tô à, tão pra lá E наверное A dormir Tranquilamente Sem pensar Em nada ruim, e nenhum problema, e nenhuma adversidade, só relaxe, o ano está acabando, logo um novo ciclo se inicia, logo as esperanças se renovam, as forças se renovam, e você vai estar pronto para a outra rapidinho não fique pensando nas coisas que poderia ter feito, ou deixou de fazer, já passou corra atrás do que você ainda pode conquistar, tá, não fique chorando por coisas que já passaram pessoas que já foram, tudo isso ficou para trás, você, com as suas pernas, vai caminhar para frente foque nos seus objetivos, foque naquilo que você quer, no que te faz bem, no que te faz mal, você não pode focar de jeito nenhum ignore, ignore pessoas que te falam palavras ruins, ignore, ignorar é a melhor resposta para essas pessoas sabe, pois é, quando você ignora, é melhor do que você rebater, porque se você rebate, você está dando o que a pessoa queria atenção, atenção, é como se você estivesse realmente se preocupando com o que ela diz e ela vai ficar feliz com isso, é incrível né, o ser humano é assim por isso, a melhor solução é você ignorar, ignore, ria da situação até de ombros nada, nesse mundo, é mais importante que a tua felicidade, saiba disso, tenha isso em mente, sempre pensamentos bons, atraem coisas boas, seja honesto, seja grato, seja paciente e tudo que você quer, você vai alcançar, assim tudo que você quer, você vai alcançar, assim, sabe, teve um momento que eu queria muito, 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 muito me mudar não daqui onde eu estou pra cá eu morava numa casa bem grande muito grande pra mim e pro filme e aí eu não estava contente e eu comecei a ficar meio obcecada por aquilo que eu queria me mudar que eu queria me mudar aí chegou um dia que eu falei ok pelo menos eu tenho uma casa pra eu morar né eu tô aquecida, tô protegida não posso ficar chorando, me desesperando pra sair daqui aqui eu vou cuidar do que eu tenho pra quando tudo estiver pronto preparado pra me mudar eu mude sem desespero sabe e aí a gente começou a cuidar mais da casa a gente pintou as paredes a gente pintou as paredes eu fiz um quartinho só pra mim coloquei tatame colorido no chão igual criança, sabe pois é em menos de um mês depois que a gente começou a arrumar a casa a gente se mudou nós vendemos a casa e se mudamos e se mudamos não, e nós mudamos pois é porque quando você fica muito desesperado pra que as coisas aconteçam rápido demais é aí que não acontece nada sabe eu acho que é uma lei do universo isso porque é muito realidade então se você quer uma coisa demais descansa o teu coração e espera que vai dar tudo certo vai dar tudo certo porém valorize o que você tem fique feliz na situação que você está não fique incomodado mas fique feliz pelas coisas pelas coisas que você tem por ter saúde por ter uma casa sabe não se acomode mas também não se desespere faça as coisas com calma e tranquilidade tranquilidade e tudo vai dar certo pra você eu garanto descanse o teu coração eu sei que em algumas situações é bem complicado a gente conseguir se manter calmo e tranquilo mas a gente tem que tentar a gente tem que tentar viu eu 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 vou cuidar de você enquanto você estiver aqui comigo eu vou cuidar de você vou te ajudar a dormir e te dizer que você é muito especial e que tudo vai dar certo pra você e todos os teus sonhos vão se realizar agora basta você ter força de vontade e calma sem desespero sem desespero agora se você ainda não fechou seus olhos feche seus olhos e durma respire profundamente três vezes comigo vamos lá hum 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 relaxe ouça apenas o som da minha voz te dizendo relaxe relax 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 hum 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 fique na posição mais confortável que você conseguir solte as suas pernas solte os seus braços as suas mãos os seus joelhos os seus joelhos relaxe o seu rosto relaxe fique mole molinha fique totalmente entregue agora a minha voz a minha voz e é o que eu vou te dizer sinta um formigamento do bom e aqueles formigamentos que você sente quando você escuta ASMR aquele bem gostoso assim que sobe da nuca pro coro sinta sinta esse formigamento subindo agora deixe os dedões dos seus pés tá sentindo? sinta eles estão eles estão subindo esse formigamento tá subindo ele vai passando os seus pés pra sua canela é como um carinho que te arrepia que te arrepia por inteiro que te deixa totalmente entregue ao soninho ao relaxamento sinta agora esse formigamento esse carinho passando das suas canelas pros seus joelhos e chegando nas coxas bem devagar bem devagar você está relaxado dos pés até as coxas e agora vai subindo pra sua barriga da barriga sobe pro peito e toma os seus braços você está muito relaxado muito relaxado mal consegue prestar atenção no que eu digo os formigamentos estão no seu ombro subindo pro seu pescoço subindo pro seu rosto te deixando te deixando muito leve muito leve muito leve muito leve muito leve e agora e agora você vai entrar em sono profundo e amanhã você vai acordar pela manhã pela manhã vai abrir os olhos e vai estar totalmente disposto para um novo dia para uma nova fase para uma nova fase para novos desafios e para novas conquistas você não vai desistir e para novas conquistas e para novas conquistas você vai conquistar conquistar tudo tudo, 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 tudo tudo, tudo o que você quer porque você é forte e o seu pensamento é forte portanto vá e conquiste mas agora durma e relaxe e nós nos vemos no próximo vídeo eu espero que você tenha gostado e relaxado boa noite tchau